Alguém ia esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém ia esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar Me afasta para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Come on, dance, 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 dance Que um dia essa tristeza tenha fim Come on, dance, 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 dance